Em novembro, quatro grandes sucessos do cinema. Segunda, dia 16, ela é linda, tem 12 anos e já conhece os truques da sedução. Brooke Shields é Pretty Baby, Menina Bonita. Terça, dia 17, Walter Mattel e Anne Margaret, os amores e desilusões de uma jovem atriz sonhando com a fama. Terça, dia 18, Woody Allen e Diane Keaton, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, um filme vencedor de quatro Oscars. Sexta, dia 20, Um Homem com Encanto Especial, um mestre na arte de fazer amor. Gigoloa Americano, com Richard Kerr e Lauren Hutton. Semana, Calvin Klein, a partir do dia 16, 10 e meia da noite. Qual é a onda? A onda é essa. A onda é essa.